Pra quem acha que o Discord não tá sendo vigiado, que não tá sendo olhado, que não tá sendo configurado, tá? Quase todo dia eu vejo os membros que entram, que não entram, tá? Vejo as atividades do servidor, tô de olho nos bots, os bots estão configurados pra dar ban ou expulsar determinadas situações aí no servidor, tá? Agora mesmo, ó, vou tirar 255 membros do servidor que estão com spam, tá? Suspeita de spam, tá? Nas suas atividades, tá? 255, tá bom? Aí, ó. Aí, eu vou botar agora aqui o código de verificação, aqui. Aí, ó. Vamos lá. Agora eu vou tirar a página aqui, ó. Selecionar, ó. Geral. Anir. Pra não ter risco aí, tá, galera? Tô tentando manter o servidor o mais seguro possível, tá? Eu sei que às vezes aí eu fico aí na pendência com vocês aí, tá? Que às vezes acontece, né? Não tem o que fazer. Às vezes acontece aí spam aí no servidor. Isso aí é... Isso é normal, tá, galera? Infelizmente. Isso aí acontece, tá? Beleza. São menos de 255 membros no servidor, mas, como eu sempre falei, eu não me importo com quantidade. Eu quero qualidade. Então, eu quero pessoas que não estejam aí dando spam. Pessoas que não estejam com quanta hackeada pra prejudicar aí o restante dos membros do servidor. Beleza? Por tudo o que acontece com ele e todas estes... Por tudo o que acontece com ele e todas estes que...